Oi amiga, tudo bem? Oi amiga, tudo e você? Tô bem, o que que você tá fazendo? Tô me inscrevendo pro vestibular de sistema audiovisual da UIG. E tem esse trem aqui em Goiás? Você sabia que na Universidade Estadual de Goiás nós temos o curso de sistema audiovisual? Hoje no Povo Fala, eu vou hablar. Você tem algum filme preferido? Ai, não. Filme? Isso. Eu gosto de filme de ação, né? Você tem algum favorito específico? Não, todos de ação agora. Todos de ação? Todos de ação. Ah, tenho vários. Depois desse tempo todo, trabalhando com teatro, cinema, televisão, eu sou um apreciador da Sétima Arte, né? Então, tem filmes incríveis, né? Mas, pra citar aqui, eu te demorei a meia hora, mais ou menos, pra saber. Ah, vocês acompanham novela? Muitas vezes, não sempre. E você? Sim. Quem tá acompanhando Pantanal? Tô. Muito bom, né? Ah, muito boa, Pantanal, muito boa. Muito bonito, né? E a das Sete também, que eu gosto muito. A das Sete não tô assistindo. Muito boa. Qual que é o nome da novela da Sete? É a... Como é? Nossa, agora eu esqueci tudo, gente. A nova? Eu não sei, eu tô assistindo. Nossa, eu esqueci o nome dela, da Globo. Não, eu gosto de séries. Série? Qual que é a sua série favorita? Narcos. Narcos? Ótima série. Produção brasileira também. Você costuma ir muito ao cinema? Não. Não? Não. Eu gosto de cinema, só que, pra falar a verdade, com toda sinceridade, faz muitos e muitos anos que eu não vou ao cinema. Literalmente falando. Porque, na verdade, com a vinda da internet e desses canais fechados aí, a gente tem muito essa opção. Então, você acaba no fim que quase não vai no cinema. Uhum. Né? Na verdade, a realidade é essa. Menos do que gostaria. Uhum. Menos do que gostaria. E também essa fase de pandemia aqui tirou um pouco da oportunidade de a gente frequentar as salas de cinema, né? E o cinema hoje também tá proibitivo. Você vai nas salas que, de repente, são todas franqueadas, hoje, pra você entrar no cinema, você gasta 300 reais. Entendeu? Então, o cinema tá ficando muito pouco popular. Elitista, né? Muito elitista, sabe? Então, eu acho que alguma coisa tem que acontecer nesse sentido, senão o cinema, principalmente o cinema nacional, vai ficar muito prejudicado. Vocês sabiam que ali atrás tem uma unidade de cinema da UEG, da Universidade Estadual de Goiás? Não. Não? Não sabia. Não. Dos estudantes de cinema, é aqui atrás. A senhora sabia? Não. Não sabia. Muito legal. Não, não, eu não sabia. Eu sabia que tem o campo deles, mas eu não sabia que tinha cinema, né? Que tinha o pessoal do cinema que estudava aí. Aqui na UEG? Isso. Eu moro do lado dela. Ah, eu também moro aqui do lado. O que o senhor acha que um estudante de cinema faz? Gente, o que vocês fazem? Primeiro, assistir muito filme. Primeiro, assistir muito filme, sabe? Aguçar inteiramente esse senso crítico, essa poesia que tá às vezes atrás, de maneira muito sutil, muito subliminar, sabe? Isso que realmente faz com que a pessoa crie alguma coisa e faça com que me encante. Qual a sua visão sobre um estudante de cinema? Ah, que ele é um artista, né? Assim como o pessoal que faz novelas. E a da senhora? É, que é um artista. Eu creio que ele vai estudar pra avaliar filmes, né? Ele vai estudar pra ver, pra fazer os filmes, as filmagens. Eu creio que isso é isso. Eu acredito que um estudante de cinema, ele pode futuramente virar um diretor, um ator, um figurinista, né? Várias funções que tem dentro de uma produção de um filme, né? Um cinema. Então não é só técnica, não é só... É ver essa... O que você quer que eu pense? O que você quer que eu conclua? Isso pra mim é mais importante. Por incrível que pareça, eu estou com 93 anos de idade e até hoje eu acho que a maior instrução que o ser humano pode ter é através do estudo, da curiosidade de querer saber algo que ele não sabe. Porque no fim aprende, 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 aprende e no fim mora sem saber nada. Essa é a pura realidade. Nina, qual que é o seu filme favorito? Muito obrigada, viu? Você poderia guardar o livro, por favor? Você não acha que assim dá um visual artístico que combina com o meu intelecto? Não, deixa ali do lado. Não, não, e se eu deixar aqui do lado? Foi o que eu acabei de falar, mas assim... Não, eu vou deixar aqui do lado que eu acho que é melhor assim. Não, mas... Só da entrevista. Enfim, vamos lá? Qual que é o seu filme favorito? É poético assim, pro horizonte, eu acho que é interessante a entrevista, né? Qual que é o seu filme favorito? Não sei o que começa. Mas, fala aqui, só pra entrevista. Poe fiction. Ah, aham. E por que você gosta desse filme? Ele tem umas nuances, sabe? Ele tem uma narrativa bem narrada, ele tem planos bem... Planos? Ah, aham. Você não acha que esse enquadramento tá meio ruim? Não, eu faço cinema. Não, calma, calma, calma. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.